1 off com parronga fácil escorre 4 números entre 0 para 9 e raça e bobel saca tudo 4 números de mesmo ordem e bota gana 2.500 florim. Se bota 1 off com 1 número, bota gana 100 florim. Se bota 1 off com 2 números, bota gana 25 florim. Se bota 1 off com 3 números, bota gana 25 florim. E se bota 1 off com 4 números, bota gana 50 florim toch. Minóbi Sabu gana anche bota 1 off. Um, posa conta dushi pa' viva. Like a boss. Coloto e loteria di aruba. Viradonia di bu mesmo vida. Antona bo gusto. Coloto cambiando vida. Raspa e gana. E bia aqui con Gold Rush. Loto e loteria di aruba introduciendo o ego novo di Raspa e gana. Pa' problemi bia. Gold Rush tem 2 premio maior di 100 mil florim. E esse é innotatura. Un record na premio cash pa' parti con un total di 1 milion punto 260 mil florim. Pidi pa' Gold Rush. GES Florim. Raspa e gana. E aqui con Gold Rush. Loto e loteria di aruba cambiando vida. Pa' más información visitando su página web o Facebook. Presidente, un feliz anoche. Buon minuto sorteo di Loto, loteria di aruba allo 25 de novembre 2017. Mi nombre, Trobiala Toppenberg. Feliz anoche. Mi nombre da Isai Dabadi e gana conosco in studio. Nostro representante di Loto tambe e controlador di Copiara. Nse clava comisa que promesso vete a boi noci. Kuta Katochi marasam per su aruba un turno de cash. Prome bolita va a recebe prome premium di Katochi va a boi noci per number 0. Sigipa e number 2. Siguiente bolita per number 5. Ultimo bolita per number 8. 0258. Siguiente bolita. per number 7. ultimo bolita. per number 9. 9, 8, 4, 9. 5, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 11, 12, 10, 11, 13, 11, 12, 12, dia comro. está e sorteou aqui a reservar o signo de Bravói Noche, finalizando o prêmio Zodiac. Sim, com o Bravói Noche. Leo, Leo está e signo de Bravói Noche. Lanças, posso ver a máscara, o número ganador, que está aparecendo em cima da pantalha. Vou brindar para controlar, promete esse prêmio na Nikatochi, Back 4, 1-Off e também Zodiac. Minimega, com seu Mega Plus, se digressa e pode apiar na Uop, pode apiar a suma de 500 mil florins, comprando por sete florins desde a Uop, Minimega, com sua, até 380 mil florins e pode apiar a 5 florins. Participar com o loto do sorteio de merdia, que é de quatro cifras, Katochi, Back 4, 1-Off e Zodiac. E busca o chequeiro em meio da tarde, pode apiar o sorteio de merdia, este vai estar por 2 horas e meia, e este dia luna por dia sábado, este é o lugar por 2 horas de merdia. Passo a ver para o problema, butina e ceco de mais grandes para enunci. Mas, já damos com essa e é a enunci, o loto de diet, um total de 60 mil florins para regalar, e não é a sorte, mas, como você. Guardamos com o loto de diet e uma turma de diet, que estava o somente 2 florins para poter, que não é o que o rocão de noção da classe de bimbo, que estava o florino extra, e não é o rico de cash ao instante. 20, terão de primeira bolita, seguimos o negócio, seguindo o litro, e vai virar Jesus, seguindo o número 25, e nosso último boleto para completar o loto de dia e a noite, vai virar o número 23, e 5 números não ganador para o loto de dia, vai virar 20, Jesus, Jesus, 25 e número 23, mas se pode ser, porque agora você ganha com o loto de dia e a noite, e nosso passamento agora para nós já que a gente mais grande para lá, e está o loto 5, que tem um total de 5,625 milflores, sorte na unidão. número 32, que vai virar o número 8, que vai virar o número 7, número 7, seguirá o número 20, que vai virar o número 8, seguirá o número 22, nos deu para completar o loto 5, a noite, te vira número 3, repitindo o número ganador para o loto 5, te vira 32, 10, 10, 1, 7, 22 e o joker te vira número 3, também nos passa a cena de B.A., para nos provar 4, nos letter 3, para completar o sorteio. Completando o loto 5 a noite, o letter que te sale, te vira a letter L, ele te sale para completar o loto 5. E agora nos passa a meia-sora, o número ganador para a série de pantalha, mas não vou procontar a loto de dia e também a loto 5. Loto de dia dá um total de 60 mil florim e loto 5, 525 mil florim. E depois de 1 off, estamos a meia-dia e a noite, se você vai meia-sora 4 números na mesma sequência com a salida do sorteio, pode ganhar uma suma de 2.500 florim com o bet de 1 florim. Se você vai 1 off, o número 1 e o resto de números é igual e na mesma sequência que número nas causais, pode ganhar 100 florim. Se você vai 1 off, arriba 2 números, pode ganhar 25 florim. E se você vai 1 off, arriba 3 números, pode ganhar 15 florim. E se você vai 1 off, arriba 4 números, pode ganhar 50 florim. Se não dá por bobo suerte que nos joga 1 off. Para ganhar um torno de 1 de noite, loto loteria de Aruba, cambiar um torno de deportista de Aruba. Nós temos também, para like nosso Facebook, follow nosso Twitter, e para qualquer informação, pode visitar a nossa página web, lotoaruba.com. Te lhe dê um feliz anoche, dê um sintonia, nos tem invitado para que, dê um sintonia, pois a magia de Pásco vai começar um mês de grande. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você vai 1 off para um número, pode ganhar 100 florim. Se você vai 1 off para dois números, pode ganhar 25 florim. Se você vai 1 off para três números, pode ganhar 15 florim. E se você vai 1 off para um torno de 4 números, pode ganhar 50 florim. Minha bisabu, ganha 1 que pode 1 off. E vai aqui com o Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, introduzindo o evento novo, de raspa e gana. Para promovia, Gold Rush tem 2 premios maiores, de 6 mil florim. E esse é inoitatura. Um record na premio cash, para parte com um total de 1 milion, com um total de 60 mil florim. Pedi para o Gold Rush, de 10 florim, raspa e gana. E aqui com o Gold Rush. Loto, a loteria de Aruba, mudando vida. Para mais informações, visita nossa página web ou Facebook. Um, você conta do shipa viva? Like a box. Coloto, a loteria de Aruba. Viradona de bom mesmo vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vida.